Eu quero te dizer o quanto que você é especial pra mim. E hoje eu te trouxe aqui na presença de Deus pra dizer que eu quero ser bem mais que seu amigo. Você aceita namorar comigo? Sim. Bem, a nossa história começou há mais ou menos sete anos atrás. Lá no Jalc, que é um grupo jovem lá da paróquia de São José, no ano de 2008. E assim que ele entrou no grupo, eu já tava no grupo há uns cinco anos mais ou menos. E quando ele entrou no grupo, ele começou a conviver com o mesmo ciclo de amizade, né? Então a gente se conheceu naquela época. É engraçado que a Glace foi assim... A primeira vez que eu a vi, eu já pensei assim, nossa, que menina bonita, né? De sorriso bonito. E o Márcio apareceu na minha vida no momento que eu já pedia pra Deus colocar alguém no meu caminho que tivesse os mesmos objetivos, né? Os mesmos propósitos em Deus. Alguém que juntos pudéssemos caminhar mesmo na nossa fé. E alguém que me aproximasse cada vez mais de Deus. E aí em 2009 eu fui fazer o retiro do Jalc, né? A Glace tava, inclusive, trabalhando nesse retiro. Então a gente criou uma proximidade muito grande, né? A gente já tinha alguns amigos em comum e tudo mais. As coisas na nossa história foram acontecendo de uma forma muito natural. Nós nos tornamos amigos e com o tempo essa amizade foi crescendo, foi amadurecendo. E eu acho que a gente começou a perceber que talvez ali pudesse existir algo a mais. Com muito medo de tomar um toco, o que eu pensei? Eu falei, já sei. Vou fazer um desenho de uma princesa, aí vou colocar uma princesa e um príncipe e vou desenhar a palavra amizade, né? E aí eu vou dar pra ela uma caixinha de lápis de cor, né? Vamos ver se ela vai entender a ideia de colorir ali a amizade e tudo mais. Quando eu vi aquele desenho eu já entendi a mensagem, né? Aí ele me deu o desenho com uma caixinha de lápis de cor. Aí eu peguei, pintei o desenho todinho e embaixo tinha desenhado também a palavra amizade. E cada letra da palavra amizade eu pintei de uma cor. Falei, não, vamos colorir essa amizade, né? Aí quando foi no outro domingo que a gente se encontrou, eu devolvi o desenho pra ele. Aí eu falei, ó, tem uma coisa pra te entregar. Naquele momento eu falei, poxa, realmente Deus tá querendo que as coisas aconteçam. E aí, isso foi no domingo seguinte ao encontro. Aí eu chamei ela pra gente conversar. E pra mim a maior resposta de Deus foi que ele me levou pra conversar no Santíssimo. E foi ali que ele me pediu um namoro. E naquele momento eu percebi que Deus tava colocando aquela pessoa na minha vida. E eu falei pra ele que eu queria namorar com ele, mas que tinha um detalhe. E aí beleza, eu peguei, pedi namoro, pensei, ah, tô namorando, né? Só que aí a Gleice falou assim, não, é o seguinte, pra que a gente namore mesmo, oficializado, você vai ter que ir lá em casa e vai pedir ao meu pai pra que a gente namore. As pessoas que conhecem a minha família sabem que meu pai é um pouquinho ciumento. Eu falei, não, eu quero namorar com você, mas primeiro você vai ter que ir lá em casa, pedir pro meu pai pra gente poder namorar. O que é mais legal é que ao longo desses sete anos, o nosso relacionamento transcorreu-se de uma forma muito leve, muito natural. A gente já está há poucos dias do nosso casamento, mas parece que foi ontem que eu conheci a Gleice, né? Hoje tudo que a gente vive é realmente uma resposta das nossas orações, é realmente Deus mostrando pra gente os sonhos dele pra nossa vida. E eu sou muito grata por todos os momentos que nós já vivemos até aqui. O Márcio é a alegria dos meus dias, ele é meu melhor amigo, nós sempre fomos muito companheiros, e eu sempre falo que ele é um presente de Deus na minha vida. Daqui em diante a gente consiga ser cada vez mais um para o outro, consiga ser cada vez mais amigos um do outro, né? Que a gente possa cuidar um do outro, né? Que a gente possa se amar, se respeitar, cuidar da família que Deus vai dar pra gente. Nossa história é sempre muito abençoada por Deus, e agora nós estamos há poucos dias, né? O amor de realizar o nosso sonho, que é construir a nossa família, e eu tenho certeza que o que Deus tem reservado pro nosso futuro é ainda muito melhor, e eu sei que nós seremos muito felizes. E eu sou muito grato a Deus por um dia ele ter permitido que os nossos caminhos se cruzassem, né? E hoje, de mãos dadas, tudo que eu peço pra ele é que ele nos dê a graça de ficarmos bem velhinhos, sempre cuidando um do outro, né? De que a gente possa ser cada vez mais um pelo outro, e os dois para Deus. Bênalti do outro, e a gente vai dar pra gente um pelo outro, e os nossos caminhos, sempre cuidando um pelo outro, e os dois para Deus. Bênalti do outro, e os dois para Deus. Obrigado por Deus. Mount & Missambique I can Paul